Olha aí meus amigos, na nossa espécie de vez em quando a gente se depara com imagens iguais a estas aqui ó, canal de Fusca pelo Brasil, olha aí que coisa linda, é o canal de Fusca pelo Brasil, olha aí que imagem bonita ali daquelas quatro canoas a vela aí que vem adentrando aqui a nossa cidade, olha aí que imagem linda gente ó, é o canal de Fusca pelo Brasil, olha aí gente, o canal de Fusca pelo Brasil, a porta da peteca, vamos margeando aqui o rio Coreaú, e aí eu vou mostrar pra você aqui ó, aí eu vou ver, essa, 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 esse aliado, essa, essa, esse aliado, esse aliado, esse aliado, esse aliado, não entrem no nosso porto, que já foi, é, palco de navios, embarcações grandes, rio Piancó, e outras mais que eu não lembro o nome, que eles entravam aqui ó, pra pegar salvo, que ali a cidade, ali na frente era o porto, mas a dragagem do rio nunca foi feita né, e aí assim vai aterrando, olha aí como as dunas aqui são lindas, eu pedi aqui pro nosso comandante aqui da embarcação, domingo, passar bem próximo, vai filmando aí, mostrando aos, aos amigos aí inscritos no canal de Fusca pelo Brasil, inscreva-se no nosso canal, vai deixando aí o seu like, se você puder ser membro, o super chat está ativado, contribua aí com o canal do Fusca, o projeto de Fusca pelo Brasil, enquanto não estamos na estrada, estamos levando você, até você imagens espetaculares, da Ilha do Amor, olha aí, e agora porque nós estamos no período de chuva né, de inverno, aí não tem vento e elas ficam desse jeito ó, mas não deixa de cair no rio né, no leito do rio, olha aí, essa é a Ilha do Amor, quero mandar um abraço aí a todos os amigos do canal de Fusca pelo Brasil, aqui gente, há bem pouco tempo atrás, bem lembrado aqui pelo meu irmão, aqui do lado, eram barracas, barraquinhas de praia, peixe, caranguejo, marisco né, e aí, elas ficaram super erradas aí pelas dunas, e as barraquinhas tiveram que ir mudando aqui, e lá pra frente, daqui a pouco vou mostrar a vocês, depois dessas dunas aqui, e aí, essa aqui já vem, com a rabetazinha ó, falta vento aí, falta rabeta, bora pescar, bora pescar, olha aí o bando de pássaro aí, acho que tá, tá acertado, o bando de pássaro aí, tá acertado o bando, tudo bem diferente, enfim,